E aí galera, mais uma dica pra vocês aí ó, do freio motor do Scania R440 Opticruiser Aqui como eu já falei em vídeos anteriores, é o freio motor desligado Ligado Aí ele fica ligado constantemente, ou seja, ele vai ficar conjugado com o pedal de freio Você vai dar um primeiro estágio aqui Freio mecânico, aliás, o freio do motor Se você apertar, você vai acionar o freio das lonas, certo? Aqui só aciona o freio motor E se você acerra, pode segurar ele aqui ó, vai ficar acionando o freio motor Pra isso você tem que tá com o botão pra cá, ligado Outro detalhe, ali embaixo, tá vendo lá ó Fica próximo ao pé aqui ó Eu fiz um cortezinho aqui pra ele ficar mais macio, mais levinho pra pisar ó Tem uma válvula ali ó, tá vendo? Aquela válvula ali, ela aciona o freio motor também Ou seja, se você estiver descendo uma serra Você vai dar uma que marcha que eu desço pra segurar o freio motor Basta você clicar naquele sensor ali Que eu falei que fica aqui do lado do pedal, onde seria o pedal da embreagem Você pisa aqui ó Ó o barulhinho Ele automaticamente, ele vai escolher uma marcha Pro freio motor segurar Se você estiver ali numa décima, ele tiver o contagiro aqui em cima E você pisar lá naquela sensor Ele vai mudar a marcha, vai baixar uma marcha aqui, duas ou três O que for necessário E o contagiro vai vir aqui em cima Pra ele ter mais eficiência no freio motor Então não há necessidade de você mudar a marcha aqui na alavanquinha Que seria no caso Aqui você poderia baixar manualmente Ou subir Então não há necessidade Se você estiver descendo uma serra Se o caminho estiver descendo muito rápido Basta você acionar Aquela válvula lá do pé Certo? O pezão sujo meu hein Tá vendo embaixo da poeira ali Basta você acionar essa válvulazinha ali Que ele automaticamente vai reduzir a marcha E vai escolher uma marcha Correta pra descida No freio motor Você acionou ali Você pode tirar Você pode ficar segurando Se você der um toque só Ele vai reduzir a marcha E vai ficar naquela marcha Até passar o limite do contagiro Quando ele ver que ele vai passar Que ele vai pular de marcha Porque daí ele tá passando Do extremo da rotação do veículo Daí o que vai acontecer Quando ele ver que o motor tá forçando demais Já passou do limite Ele vai passar tipo de uma sétima Ele vai passar por uma oitava Por uma nona E o giro vai cair aqui embaixo Ah mas tá descendo muito ainda Pisa de novo Pisa lá na válvulazinha Ele vai pra cá Na faixa azul Que é onde é a eficiência do freio motor Aí ele baixou lá De uma nona Baixou pra uma sexta Pra uma quinta E veio aqui Daí ele vai Vai urrar E você pode usar o freio O freio mecânico também Junto com o freio motor Se você permanecer segurando na válvulazinha Ele vai permanecer naquela marcha lá Até você terminar a descida Mas se você só der um toquezinho na válvula Ele vai como se tivesse baixado a marcha Ele vai baixar uma marcha e vai vir O giro aqui em cima Porque o freio motor ele funciona com eficiência Quanto mais alto tiver o giro O mais eficiente o freio motor vai estar Correto Então ele vai vir aqui em cima Daí que vai ser a segurança Para segurar o freio motor Pisou na válvula Ele vai reduzir uma Uma, duas ou três marchas Até achar a marcha Que seja adequada Para a eficiência do freio motor E você pode também utilizar Aqui Só que aqui ele não vai alterar No caso A marcha né Ele vai só segurar o freio motor E você também pode Baixar as marchas Na alavanca Certo? Para que ele possa Ter uma eficiência maior No freio motor Então chegando Chegando Deixa eu mudar aqui Então você chegando Na descida Basta você pisar na válvula Que ele vai achar a marcha correta Para a eficiência do freio motor E Aqui Como vocês estão vendo ali Está vendo lá Que tem um tipo Escapamento Ele vai trancar O Coelho do freio motor Beleza? Talvez não esteja Muito tecnicamente Explicado Mas é basicamente Isso aí Se alguém tiver Algum parecer Alguma coisa Esclarecer a mais Pode postar aí Nos comentários Alguma coisa aí Acrescentar a mais Beleza galera? Galera Obrigado.